Minis.car Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje nós fomos na loja O Mundo das Miniaturas Galera muitas novidades, miniaturas bacanas Espero que vocês curtam, que vocês possam curtir essas belas miniaturas Desde já agradeço ao Luiz, proprietário lá da loja Chamou e falou, olha tem bastante novidades aqui, vim filmar E aí nós fomos conferir as novidades e está bem bacana galera Preste atenção, desde já todas as informações da loja vai estar na descrição abaixo do vídeo Então não se esqueça Ah Leandro, qual é o endereço da loja? Está na descrição abaixo do vídeo Ah Leandro, qual é o telefone da loja? Está na descrição abaixo do vídeo Ah Leandro, tem site? Está na descrição abaixo do vídeo Então olha lá Tá bom meus queridos Desde já não esqueça de dar aquele like Faça o seu comentário aí O que você achou dessa loja, das novidades E é muito importante para o engajamento do canal Então você gostou, gostou do meu trabalho? Galera, não é fácil A gente se esforça para trazer o melhor para vocês Então não esquece aí, dá aquela contribuição lá Um like, um like Deixa um like aí, um comentário Para estar ajudando nós aí Dando engajamento no canal Então vamos meus queridos Eu acho que é só isso Não se esqueça de dar uma visitada na nossa playlist Tem bastantes vídeos bacanas lá Comunidade E é onde nós deixamos os nossos recados E o nosso Instagram também do canal Com bastante coisas bacanas por lá Fotos Teve lives também Tem lives lá que teve no canal Inclusive um bate-papo com o Luiz Também tem lá No nosso canal no Instagram Então faça um tour lá Visite Mas onde está o seu Instagram, Leandro? Na descrição Abaixo do vídeo Galera, está tudo aí Na geral aí Abaixo do vídeo Na descrição Que vocês vão achar tudo Tá bom, galera? Obrigadão por tudo E espero que vocês curtam Este vídeo Que está muito bacana Fiquem com o vídeo Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que bacana. Olha esse da escala 1x50. Faixa de 400. Esses aqui estão na faixa de 350. Olha que bacana, galera. Olha que bacana. Para quem gosta de maquinários, agrícolas e de serviço, tem bastante, galera. Olha que legal. Esse aqui também achei legal pra caramba, ó, da Coca-Cola. Tá 200 reais. Vem com 3 miniaturas da Coca-Cola. Muito bacana. Olha que legal também. Esses dioramas. Caminhão do Corpo de Bombeiros. 400 reais. 400 reais. Da escala 1x32. Olha, galera, que bacana os bonecos do UFC. Desconcilo pegar aqui pra vocês. Tá dando um reflexo. E aí aqui só tá vendendo a coleção inteira, tá, galera? Aí a coleção aqui completa, galera. Sai por 1.600 com a prateleira, tá? A prateleira vai junto por 1.600. Muito bacana. São 16 bonecos. Ó, galera, pra quem gosta dos Hot Wheels, tem bastante coisa aqui que chegou, ó. Esses daqui são usados, tá, galera, da Hot Wheels. Tá saindo por 10 reais cada um. Pra quem curte Hot Wheels, tá um bom preço aqui, ó, galera. Bastante coisa. Aí, galera, ó, Santana, da escala 1x24. Olha que bacana. Personalizado, tá? Da Polícia Civil. Sai por 250 a cada um. Olha que bacana. Tá muito bacana, né? Olha aqui que bacana também. Esses caminhões. Um trator, né? Legal pra caramba. Sai por 300 reais. Na escala 1x50. Esse daqui, se eu não me engano, da escala 1x43. Não, não, não tô vendo o preço, galera. É, da escala 1x43. Saindo por 250 esse daqui. Bastante caminhão, galera. Olha que bacana. Da escala 1x50, ó. Sai por 150 a cada um. Olha que legal. Olha aí, galera. As Fórmula 1s do Ayrton Senna, escala 1x18. Bem detalhado, olha que legal. Tá saindo por 1.800 cada uma. Da escala 1x18. Essa é só na escala 1x43, ó. Tá 100, 80. Tem uma variação no preço aí, tá, galera? 60. cento, cento, cento. R$ 150,00, essas são por 32, deixa eu ver quanto que tá esse Golf, R$ 300,00 da escala 1x43, olha que bonito galera, muito bonito o Golfão né, e sai por R$ 300,00, também, da escala 1x43, muito bacana né pessoal, esse aqui também, temático, da escala 1x43, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, aqui na loja, O Mundo das Miniaturas, lembrando que eu vou deixar na descrição abaixo do vídeo tá, o endereço, as informações, site, com páginas, tudo que tiver aí relacionado a loja, O Mundo das Miniaturas, eu vou deixar aí tá galera, abaixo na descrição do vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tchau tchau, fui!